Olá amigos, eu honestamente estou fazendo esse vídeo porque eu ouvi que eu venderia mais ações no dia seguinte. Então deixa eu te contar uma pequena história de como funcionou o meu grupo Shogunato. Eu estou aqui, numa brincadeirinha, nada que seja Oh, eu estou fazendo um movimento universal que eu vou destruir a grande mídia corporativa. Não, é uma brincadeira de falar, não, eu vou criar uns vídeos no YouTube, vou falar minha opinião, vou reclamar com outras pessoas e vamos ver o que dá. Então nessa brincadeira, que eu posso chamar, inclusive, fazer um paralelo com a história de Davi Golias. Você tem uma empresa que recebeu bilhões do governo, você tem corporações que estão fundamentadas já no país. Então você tem ali a Globo dona de tudo que é publicidade e propaganda, para passar no próprio veículo. Isso só existe no Brasil, não tem em outro lugar do mundo, é uma rede Globo. Nós temos uma mídia toda voltada ao esquerdismo, todos eles contra nós da direita. É só questão de tempo até eles começarem a nos atacar. Essa é a realidade, eu já estou vendo isso acontecer lá nos Estados Unidos. É só questão de tempo até começarem a nos citar. E vão falar, ah, uma rede da ultradireita, da extrema direita e tudo mais. Quando eles perderem e virem que não tem como parar o Bolsonaro, agora ele é presidente, eles vão tentar mirar nos alvos menores, certo? Então numa brincadeira aí de Davi X. Golias, como é que a gente conseguiria competir? Esse era meu problema, meu único problema, era produzir conteúdo. Imagina que a equipe da Rede Globo é colossal, é muitos jornalistas, é muita gente e é muito dinheiro. E aí o problema é esse, não temos dinheiro. Qual que é a situação? Como é que nós vamos conseguir vencer a mídia corporativa? Como é que eu vou ter uma equipe sem dinheiro? Sendo que eu nem tinha equipamentos no momento, não tinha computador, não tinha câmera que vocês estavam vendo, vendo de, o microfone e tudo mais, até o quadrinho não tinha nada disso, não é? Como é que a gente pode vencer? Não tem como. Bom, após, tem algo chamado crowdfunding, que é apoio do público. De uma maneira, da mesma maneira, por exemplo, como surgiu sistemas operacionais de computador, como, por exemplo, o Ubuntu, o Linux, e tantos outros, simplesmente através de crowdfunding. Então, o que eu pensei? E se as pessoas quiserem me ajudar? E se você aí quiser fazer parte do Shogunato? Hoje eu posso dizer, é uma equipe que dá de 10 a 0 em qualquer outra equipe de jornalismo desse país. Eu posso falar pra vocês, não cai uma folha nesse país, que eu já não fico sabendo, e o grupo tem poucos meses de existência. Imagina o que seremos capazes no futuro. São pessoas, quanto que eu pago pra elas? Absolutamente nada. Ao contrário, eu peço pra que eles sejam acionistas do Shogunato, que participem do Apoia-se. Pra todo mundo que participa do Apoia-se, seja com a quantidade que for, aceita boleto, tá? Um real aceita o boleto, custa um real o boleto, mas um real, ou seja, com dois reais você consegue contribuir, tá? E vamos construir algo. Ainda não tá claro o que o Shogunato vai conseguir construir em relação, mas isso daí é questão de Deus, né? E do tempo. O tempo vai nos dizer. Mas, por enquanto, eu posso falar o seguinte. São pessoas que, de bom grado, querem informar outras pessoas da mesma maneira como eu quero. São pessoas que não recebem dinheiro do Estado pra isso, não têm um viés político suspeito. Por exemplo, não, porque essa pessoa é globalista. Mas a gente é brasileiro, porque essa pessoa quer vender nossas... Então, não, são pessoas que simplesmente querem participar. Então, a princípio, a única coisa que eu queria, honestamente pra vocês, era compartilhar notícias, era conversar com pessoas, encontrar pessoas pra conversar. E ajudar outras pessoas que pensam igual eu. Tô sempre incentivando todo mundo. Criem canais também. Vamos aumentar isso daqui, não fiquem sozinhos. Eu sei que um ou outro tá tentando, e é bom já começar, tá? É só questão de tempo até vocês irem melhorando. E é difícil no início, tem poucos inscritos, e vai, mas isso aqui vai caminhar pra frente. Então, se vocês quiserem, né? Eu falo pra vocês que estão vendo esse vídeo, vocês são potenciais investidores. Mas se vocês quiserem investir no Shogunar, mesmo que vocês não queiram fazer parte do grupo, vocês são muito bem-vindos. É uma companhia nova, podemos dizer, feita com um modelo totalmente diferente, econômico, do que já foi visto até então. Não existe nada parecido no mundo inteiro, quando a gente trata de mídia corporativa. Existem outros diversos exemplos aqui na internet, muito bons, de pessoas que estão fazendo isso também. Apoiem a mídia alternativa. Nós somos a mídia independente no fim do dia. Nós não trabalhamos pra George Soros, nós não trabalhamos pro Ike Batista, não trabalhamos pra fulano X e Y. Somos pessoas, como eu e você. Você pode conhecer nós no grupo e tudo mais. Você vai ver. Poxa, sério, isso existe. Existe um grupo de pessoas dispostas a desvasculhar o que tem de informação. A gente não precisa mais da Rede Globo, não precisa mais da mídia podre. Hoje eu falo pra vocês, cara, tudo que eu preciso fazer é conversar lá no grupo de WhatsApp e eu me manter atualizado com tudo que tá acontecendo nesse país. Contra as pessoas que querem se atualizar também. Então, assim, a princípio as pessoas não acreditavam que ia funcionar. Não tem como combater a Globo. Eu falo, duvido a Globo ter uma equipe melhor do que a minha. E só estamos começando. E eu estou convidando vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.